Para obter rapidez no atendimento e boa mobilidade nos deslocamentos, o Corpo de Bombeiros do Piauí está utilizando em caráter experimental bombas de incêndios instaladas em picapes. O desempenho da nova ferramenta tem sido satisfatório. Além de facilitar o trabalho do efetivo da corporação, consegue apagar pequenos incêndios sem a necessidade do deslocamento de caminhões. O Corpo de Bombeiros vem implementando, desde o início do mês, a utilização de duas bombas portáteis em picapes. Então, nós temos duas L200 com bombas de 600 litros. Qual o alcance dessa ferramenta? Essa ferramenta é para pequenos incêndios, fogo em terreno baldio, fogo em veículo. Qual a grande vantagem? As picapes oferecem uma condição de deslocamento mais rápido, já que essa questão da mobilidade urbana hoje é a pauta a ser discutida em todos os problemas das grandes cidades. Devido à falta de consciência do ser humano, que vem provocando queimadas em Teresina, o céu da capital encontra-se assim, coberto por uma extensa camada de fumaça. Nas últimas semanas, o Corpo de Bombeiros tem atendido, em média, seis ocorrências por dia. Nos últimos três dias, muito especificamente, nós tivemos um pico de ocorrência de fogo no mato. Então, a sensação é de que a cidade está envolvida numa cortina de fumaça. Claro, Teresina é uma capital com a zona rural significativa. Estamos num período seco do ano, de elevadas temperaturas. Isso favorece a ocorrência desses incêndios. Entre as recomendações feitas pelos bombeiros, no que se diz respeito à prevenção de incêndios e queimadas, destaca-se que a população evite a queima de lixo nos horários mais quentes do dia e mantenham em alerta sobre incêndios espontâneos. As pessoas continuam utilizando o fogo como mecanismo de limpeza de terreno. E quando ele é utilizado sem o aceiro nos horários inadequados, foge ao controle das pessoas e termina provocando os incêndios que nós temos enfrentado nos últimos dias.